Laranja Madura Laranja Madura Laranja Madura Laranja Madura Pai mesmo Eu não quero você mais Nunca mais Tenha tanta paciência Põe a mão na consciência, deixe-me viver em paz Vai, sai de vez no meu caminho Dê a outro o seu carinho E abandone, por favor Ai, que dor, você machucou o meu peito Não tem mais o direito de zombar do meu amor Falaram tanto, que desta vez a morena foi embora Disseram que ela era maioral E eu é que não soube aproveitar Endeusaram a morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar A maldade dessa gente é uma arte Tanto fizeram que houve a separação Mulher a gente encontra em toda parte Mas não se encontra a mulher que a gente tem no coração Cláudia de amadura, na beira da estrada Da bichada Zé, hoje tem marimão no pé Cláudia de amadura, na beira da estrada Da bichada Zé, hoje tem marimão no pé Da bichada Zé, hoje tem marimão no pé